I-B-D-A-A-A Uai, hoje, nos cachorros... Rock com Marshall. Os cachorros estão diferentes, né? Hã? Está mesmo. Não, aqui não. Mas nos vamos mais ficar. Oi, pirodes. Obrigado por virem tão rápido. Os fogos de artifício do prefeito Rundinger viraram um desastre. Algumas faíscas começaram pequenos incê... Rubble, você precisa... Marshall, precisa apagar os incê... A Patrulha Canina está com tudo. Oi, é? Sou eu. Que maneiro. Maneiro. Tinha falado. O Aba é o Marshall. Eu sei o que o Marshall vai fazer. Eu não sei o que eu acho. Esse aqui é outro jogo. Vamos ver qual é o poder deles. Vamos. O Otero Açúcar e Filhotes. Eu estou animado. Eu estou animado para ver a da Skye. É? Eu estou animado para ver a da Filhotes novo também. Será que eu sou maneiro? Uma Lobo e o Marshall. Chase, Marshall, Lobo e Rock. Skye, uma... Esse aqui eu não sei que é a mão. Nem eu. Essa aqui eu não sei Você viu? Olha, é maneiro Ah, pra cá e pra cá e pra cá e pra cá Que massa, meu Isso também anda Vai Ótimo, mas tome cuidado Não sabemos quanto estrago os fogos de artifício podem ter causado Eu vou por aqui, eu não sei o que tem Você vai ter que pular pra continuar Aperte isso pra pular Ó, eu já sei, nem tem problema É 600 Isso Não se esqueça de pegar todos os biscoitos caninos que achar pelo caminho Você parou por que, Bê? Porque aqui tem mais, ó Então pega todos Você deixou lá pra trás Agora, aí, agora Vai, pega lá Em cima do tubo do banco Qual que troca? Tem que esperar, ele vai falar Em cima do banco, tá aí, você deixou Vamos, filhotes Temos que correr Tô correndo Vamos, dá licença Não, Bê, você vai deixar lá pra trás? Você tá indo bem Cori, 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 cori Vai Cheio de aventura, você viu? Que isso, tá muito aqui Tem que vir por aqui, Bê Ah, tem que ser por aqui Tô falando que é cheio de obstáculo e aventura Não é? É Olha lá, tem que subir Acho que é mais maneiro que o outro É o meu Vai, tem a minha Ah, é o X É o X Aperte isso dentro do circo Aperte isso dentro do circo É igual ao super filhote É Que isso, você tem que fazer isso Vai, tem que apertar o A Aperte pra apertar o A Nossa, gente Que legal Nenhum trabalho é tão grande Nenhum filhote é tão pequeno Vamos, filhotes Temos que correr Vamos, vou correndo Vou chegar a 600 Será? Que isso? Que Que monte Hã? Aí já vou pegando Vai pegando todos Vou pegando todos aqui Vai, não dá mole não Que isso? Tô com muito É só passar perto Que eu já consigo pegar Bom trabalho Colete o máximo De biscoitos caninos Que conseguir Que isso? Obrigado 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 Eu vou ir aqui Eu vou ir pra casa Um pouquinho Lá vem que você tem Moço, Piano Vocês veem daí Aqui tem petiço Você Você veio daqui Meu filho É pra cima Eu sei que o que tem Eu vou passar Ah, eu queria passar pra mim Senta o direito Vai pra cá Achei que lá tinha um petisco Ali, ó Tá aqui escondido Você achou um distintivo Ai, quero coletar aquele lá É um imã Aquilo Tá puxando Você já tem Vai, passa aqui Eu tenho aqui Agora eu vou pegar pelas cadeiras Agora eu vou pegar aqui Tô chegando em 600 Agora eu vou pegar aqui Marshall, use seu machado de incêndio O que é isso? Olha isso Machados duplos do Marshall Use isso pra mover os machados Muito maneiro Olha, fatiou tudo Que maneiro Quer a joga? Gosto aí Que legal Vai Excepcional Nossa Que bagunça Você vai ter que pular Pra continuar Lá atrás tem mais que se deixou De cima Achei que aqui tinha Mas eu pulei sem querer Que isso? Tem mais um ali Não tem como não Eu tô aqui 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 Bom trabalho Tô chegando Ih, faltam só 90 Chegando Vai, vai É isso aí Falta um pouquinho Só 50 Vai, você tá quieto O último De primeira fase Uhul Aqui, ó De primeira fase Você tá sinistra Tá quase Falta só Quatro Carro de bombeiro Eita Que maneiro Vermelho Então aperte E segure Para atirar Água Mude de pistas Para evitar Objetos Que que é isso Que que eu fiz Tô ótimo Eu só peguei Que 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 é isso Que que é isso Que que é isso Toca aqui Toca aqui Parceiro Primeiro fase Completo Que maneiro Folhas de água Do caminhão De bombeiro Use isso Vai, leva lá Você tá errando É, dá pra ir Meu Deus Boa 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 É, patrulha filme A gente tá jogando Patrulha filme Um, puta Puta um, dois, três, quatro Só quatro É, puta quatro Oxi Como é que é? Boa De обerdade Boa 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 Boa